O Rangido da Porteira O Rangido da Porteira A Porteira quando bate nos confins do meu sertão É o martelo da saudade que me traz recordação Daquele primeiro dia que peguei na sua mão Quando a Porteira bateu para nossa saudação Bate Porteira na raiz do coração Bate Porteira, o meu peito é seu morão Um dia, porém, partiste para uma outra cidade Bem distante dessa terra no país da eternidade Hoje vejo sua imagem no eco da crueldade Da Porteira quando bate na estrada da saudade Bate Porteira na raiz do coração Bate Porteira, o meu peito é seu morão Bate Porteira na raiz do coração Bate Porteira, o meu peito é seu morão Bate Porteira, o meu peito é seu morão Bate Porteira, o meu peito é seu morão Bate Porteira, o meu peito é seu morão